É 10 para as 3 horas da tarde desse domingo Mais uma remessa De cavaleiros do primeiro encontro Que saíram de Jandai, ali da Cucari, ali da Lagoa Seca E lanchonete Flor do Vale, do Foinha Sob nova direção Então, o seu anjo foi buscar agora há pouco o restante Que estava perdido ali para trás Ali estão pondo os animais ali, talvez para Os cavalos ali para tomar água Comer um pastinho Então parece que é a última remessa O seu anjo O seu anjo é aniversariado do dia É o dono aqui da propriedade Na estrada do Maitá, quilômetro 12 Logicamente que da saída de Jandai Mesmo dá uns 10 E a Bete, a neta do seu, o Ângelo Eita Muito bom Esse é movido a cerveja Vamos lá no campo Vai ter uma apresentação no campo Mais gaúcho usa chapéu de abas largas Para defecar na sombra Mais barra Mais barra Já saí Eu já filmei essa turma aí Já dei um zoom É a mulherzinha do rapazinho lá Que trabalha no sítio Viu Zé Lúcio Isso aqui é Guaraná Guaraná Não, limonada O Zé Lúcio está tomando limonada O Lauro já não gasta Esse aqui é meu amigo Há 40 anos aqui do Maitá Ele está 67 aqui só 67 Chegou com 3 anos, né Lauro Você chegou de onde? Esse aqui é o Lau São Luís do Periting São Luís do Periting Estado de São Paulo Estado de São Paulo Esse aqui é o Lau Fio do Nenê Rosa O Nenê Rosa Isso aí, os Rosa aqui Família grande Trabalhadora E ficou tudo para os filhos Agora está ficando para os netos E assim vai Bisnetos, assim vai O Lauro, mas é um prazer Revê-lo, né Com saúde, graças a Deus E o Zé Lúcio, né Eu que agradeço a vocês Ô Pana, se você não sabe Eu fui criado aqui no Maitá E hoje, graças a Deus Graças ao governo Dilma Tem um pedacinho de terra ali Pequenininho Não, sei Uma chacrinha Ah, sei, sei Aqui no Maitá Que bom Que bom Fazer essa vizinhança O Zé Lúcio é vereador em Jandá Nessa atual legislatura E sai a reeleição, é isso? Provavelmente Provavelmente Não, amizade você tem grande, né E apoio do José Borba e da Maria Borba Aí não tem pra ninguém Dos amigos, né E dos amigos Isso Principalmente E de Deus, principalmente Tá bom? Vou dar uma baladinha no Guaraná aqui Isso aí é a limonada Valeu, irmão Valeu Valeu Valeu